31 de outubro, no brechó cultural, xodó da ofrida Halloween, que nada, aqui é o dia do saci A partir das 14 horas, performance de lançamento do tarô do anarquismo fantástico Xodó da ofrida, discotecagem com bolachões, town system e lion town Xodó da ofrida, pizzada com martônio e cyberpunk